Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês que é uma dúvida de uma leitora que me deixou porque eu tinha dentro aqui no canal a embalagem da meia, meia de seda, né? Que é a tiarinha pra bebê. Então eu vou mostrar pra vocês hoje a embalagem pra como eu coloco a embalagem da minhas tiara, tá bom? Então, não... a minha voz tá daquele jeito, tá meninas? Mas eu vim mostrar pra vocês, tá? Como é. Bom, qual é o tamanho dessa embalagem? Olha aqui, meninas. Ó, o tamanho dessa embalagem, meninas, é o seguinte. Ele é do tamanho 17 por 22, tá bom? Eu vou abrir uma embalagem aqui pra vocês verem. Ó, aqui ela tem uma fitinha vermelha, que é pra ser destacada. Bem aqui, ó, vou puxar pra vocês verem. Ó, certo? E aqui é um adesivo, que você vai simplesmente fazer assim, ó. Você vai dobrar, tá? E vai colocar a sua tiara, assim. Olha aqui embaixo, ela abre, ó. Olha aqui, ó. Só puxar. Tá bom? Ó. Bem facinho. Tá aí, meninas. Uma dica pra vocês, tá? Essa lapela aqui eu coloquei... Eu mandei fazer... É... Um cartão de visita, que eu fiz o milheiro. Eu paguei 60 reais no milheiro. E aí eu dobro ao meio. E eu grampeio. Tá? Eu grampeio aqui na... No pacote. Certo? Bom, meninas. Se você já gostou do nosso vídeo, deixa aí um curtir. Compartilhe essa ideia pras nossas artesãs, tá bom? Beijinhos a todas. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.